O que vamos fazer neste vídeo é praticar um pouco a multiplicação de vários números e tirar algumas conclusões. Em primeiro lugar, quero que vocês descubram quanto é 4 vezes 5 vezes 2. Façam pausa no vídeo e tentem descobrir sozinhos. Seja qual for a vossa resposta, alguns de vocês poderiam ter feito assim. Alguns de vocês podiam ter pensado em quanto é 4 vezes 5 e depois multiplicavam por 2. Então, o que realmente teriam feito? Teriam multiplicado primeiro 4 por 5, foi por isso que eu coloquei parênteses aqui, e depois teriam multiplicado por 2. E o que é que teriam obtido? Bem, esta parte aqui, 4 vezes 5, isto dá 20. E depois teriam multiplicado isso por 2 e teriam obtido 40. O que naturalmente estaria correto, 4 vezes 5 vezes 2 é de facto igual a 40. Agora, o que eu quero que vocês façam é que tentem descobrir o mais rápido possível quanto é 5 vezes 2 vezes 4. Ponham o vídeo em pausa e tentem descobrir isso. Bem, alguns de vocês podem ter tentado fazer da mesma maneira, tentando descobrir 5 vezes 2 em primeiro lugar. Ok, 5 vezes 2 é igual a 10. E multiplicando isso depois por 4. E poderão dizer, olha, isto é a mesma coisa que eu obtive da última vez. Está a acontecer aqui algo interessante? Bem, o importante aqui é perceber que, em ambos os casos, estamos a multiplicar os mesmos 3 números. Estamos apenas a fazer isso por uma ordem diferente. Aqui escrevemos 4 vezes 5 vezes 2. E aqui escrevemos 5 vezes 2 vezes 4. Aqui fizemos primeiro 4 vezes 5. E ali fizemos 5 vezes 2 em primeiro lugar. Mas reparem que obtivemos o mesmo resultado. Agora gostaria que vocês fizessem pausa no vídeo e tentassem multiplicar estes números por uma ordem qualquer. Talvez façam 2 vezes 4 em primeiro lugar. Na verdade, vamos fazer isso mesmo. Vamos fazer 2 vezes 4. 2 vezes 4. E depois multiplicamos isso por 5. E a que é que isto vai ser igual? Bem, podem ver novamente. 2 vezes 4 é igual a 8. Depois multiplicamos por 5. E mais uma vez temos 40. Então podemos ver um padrão aqui. Não importa por que ordem multiplicamos estes números. Na verdade, podíamos escrever 4 vezes 5 vezes 2. Podíamos fazer 4 vezes 5 primeiro. 4 vezes 5 vezes 2. Ou podíamos fazer 4 vezes 5 vezes 2. Fazendo 5 vezes 2 em primeiro lugar. Portanto, não importa por que ordem multiplicamos estes números. Em qualquer dos casos, iremos obter 40. Agora, há um nome muito especial para isto. Chama-se propriedade associativa da multiplicação. Mas a questão mais importante é que isto não se verifica apenas com 3 números. Na verdade, temos algo parecido com 2 números, em que também não importa a ordem porque multiplicamos. E o que verificamos com 3 números, o mesmo se passa com 4 ou 5. Ou até se multiplicarmos mil números, desde que estejamos apenas a fazer multiplicações. Não importa por que ordem fazemos isso. Não importa por que ordem os associamos. Aqui fizemos 4 vezes 5 primeiro. 4 vezes 5 primeiro. Aqui fizemos 5 vezes 2 primeiro. Mas em ambos os casos, obtivemos o mesmo resultado. E gostaria que, depois deste vídeo, tentassem refletir sobre isto. E pensar porque tudo isto realmente faz sentido. E é muito útil porque simplifica a nossa vida quando estamos a fazer cálculos matemáticos. E não apenas agora, mas em toda a nossa carreira futura na matemática.